Agora, Crone, é só você pôr o bloco de comando no chão Que você vai ver a mágica acontecendo, meu amigo Tá bom, então eu vou colocar aqui nesse lugar, aqui no chão Mas eu tenho um desafio também pra todo mundo que tá assistindo o vídeo, viu, Iago? Fale, fale, ai, que as que aqui? Você saiu da casa pela janela, velho, como que você fez isso? Ih, ai, meu Deus do céu, essa janela aqui tem um buraco nela, mano Mas tudo bem, galera, então o desafio vai ser o seguinte Eu vou contar até três e no já eu vou dar um tempo pra todo mundo entrar assistindo o vídeo Deixar um joinha e comentar bloco de comando Que eu vou colocar esse bloco aqui no chão e ver a mágica acontecendo, beleza, Iago? Beleza, mano, vai que vai, meu amigo Então vamos lá, galera, se preparem aí que é um, é dois, é três e já Corre, galera, deixa o like e comenta, comenta bloco de comando que eu vou colocar ali no chão Ih, fica olhando, Iago, eu vou colocar aí Coloquei! O que é isso? O que aconteceu aqui, mano? Iago, como assim não aconteceu? Ah, trolei O que aconteceu, mano? Você falou que aconteceu uma mágica, mas o chão ficou pegando fogo Ai, a mágica aí, mano Pera, você me trollou Iago Eu te trolei É, como assim? Vai, não, não, para, para, tá queimando meu pé, velho E agora? O que que eu vou fazer? Agora, Clone, daqui umas horas some tudo, mano Tá boa sorte aí, mano, falou Como assim? Daqui umas horas some tudo, velho Agora eu não consigo nem entrar dentro da minha casa aqui, ó Já queimo meu pé Mas pera, se eu andar devagarzinho eu consigo Mas eu não consigo nem encher em nada aqui, velho Meu Deus do céu Quer saber? O Iago vai aprender agora Que eu vou dar um jeito de trollar ele também Pra ele ver o que que é bom pra tosse Deixa eu pensar o que que eu posso fazer pra trollar ele, né, mano? Porque agora tá tudo pegando fogo aqui dentro de casa Hum, já sei Eu vou na loja aqui do lado E vou ver se tá vendendo alguma coisa, mano Pelo amor de Deus, eu preciso de alguma coisa pra trollar ele Enquanto isso, ele tá lá na casa dele, quietinho E não pode ficar sabendo de nada, né? Ó, seu Pedrinho, cheguei aqui, velho Tá tudo bom? Tô precisando aqui de comprar uma coisa que é urgente Pelo seu Pedrinho Fala, Cronão Do que você está precisando? Então, ó, seu Pedrinho Tô precisando de algum item Pra trollar o Iago Porque ele trollou minha casa Que o chão agora tá todo divino de lava De magma, sei lá o quê E eu preciso trollar ele também, velho Hum, temos esse disfarce automático Que vai te ajudar a trollar o Iago Aproveite que ele está em promoção Promoção? Disfarce automático? Hum, isso aqui é bala Pérola do fim Espada Disfarce automático Preço 10 cabufagens Caraca, velho Eu acho que eu conheço esse negócio aqui É aquele que se a gente subir em cima A gente transforma no item que a gente quiser Bom, seu Pedrinho Eu vou, eu vou dar um jeito de comprar esse negócio Tá bom? Então guarda ele aí pra mim Que eu tô voltando daqui a pouco, tá? E ó, tem até munição de Nerf Preço 10 ferros Hum, nossa, tá caro, hein, velho Senão eu poderia comprar pra derrotar a alienígena Mas tudo bem Eu vou precisar de 10 cabuflagens agora Pra conseguir comprar aquele negócio, mano Então vamos fazer o seguinte Primeiro eu vou ter que dar um jeito de entrar aqui em casa Ai, olha o pé, olha o pé Olha o pé Uh, entrei Agora eu vou ter que pegar aqui Deixa eu ver o que eu tenho Hum, tem nada de bom Vou pegar só essa armadura aqui Pra gente ter proteção, mano Uh, a bota Peguei aqui Agora vamos equipar tudo E vamos pra guerra, mano Vamos caçar alienígena Pra comprar o disfarce automático E eu tenho que pensar também Do que que eu vou me vestir, hein, mano Eu tô pensando em me disfarçar de neve Que aí eu consigo tacar um monte de bolinha de neve Na cabeça dele Uh, tem alienígena aqui, mano Tem um monte de alienígena aqui, ó Vamos pegar ele de... Ai, ai, ele me viu Me viu Toma, toma Olha isso, ele tem a boca de diamante, mano Será que ele tava comendo diamante? Meu Deus Sai pra lá Toma, bichano Bicho feio, rapaz Ó, caíram aqui Três camuflagens Beleza, eu preciso de 10 Vamos lá, galera Vamos lá que agora vai ter que ser... Atacar Joga ele no gelo Vou tacar ele no gelo, mano Vai, cai no gelo aí, bicho feio Fica aí no gelo, quietinho Vai, agora a gente comba Mais um, mais um, mais um Uh, pronto Beleza, já tô com seis camuflagens Tá faltando mais quatro Hum, ó, tem mais um alienígena aqui Vem que vem tranquilo, alienígena Toma, toma, garoto Mano, vou com o baile de lado agora, ó Uh, toma Toma, rapaz Boa Se eu tivesse um arco e flecha Seria mais tranquilo, né? Mas quem mandou eu não fazer arco e flecha? Uh, beleza Tô com nove camuflagens Beleza Agora tá faltando mais uma, mano Vamos ver, será que tem mais Ó, tem mais Tem muita alienígena aqui, velho O que tá acontecendo com o mundo, mano? Tá tendo alienígena em todo lugar Vem, 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 vem Tranquilo Vem, tomara que caia pelo menos uma desse cara aqui Vai, vai Com o banheiro, galera Tá faltando pouco, mano Uh, pega Peguei Pronto Ó aquele ali, tomara que ele não me veja Ó, já tô com doze camuflagens Beleza Doze camuflagens já tá ótimo Pra gente comprar lá Que custa só dez, né? Então vamos voltar lá pra loja do Pedrinho Ih, chegou a hora de testar esse negócio, mano Esse coelho aqui é bravo, mano Vamos, vamos ficar longe dele Esses coelhos do ouro vermelho aí É tudo bravo, ataca a gente Bom, tudo certo Já tô aqui com as camuflagens Agora vamos lá comprar Seu Pedrinho Ó, antes vamos ver se o Iago não tá vindo, né? Será que ele tá olhando aqui? Não, ele parece que tá dentro da casa dele, né? Bom, beleza Seu Pedrinho Eu vou pegar aqui já O disfarce automático, tá? Deixa eu pegar ele aqui tranquilamente Peguei E vou deixar o pagamento aqui pro senhor, né? O senhor pediu dez camuflagens Então toma aqui, ó Seis, nove e dez Prontinho Muito obrigado, seu Pedrinho Até a próxima Aí, beleza Velho, já tô com isso aqui Então eu vou me disfarçar de gelo, mano Vou me disfarçar de neve Só que eu preciso pegar uma bolinha de neve antes Pra dar certo, né? Ai, mano Eu sempre esqueço desse chão aqui Ai, velho Ai, ai Meu Deus Tem que sair correndo Ó, então vou fazer o seguinte Eu vou construir uma pá Pra gente poder pegar Bolinha de neve E também Pra poder se transformar Na neve, né, mano? Porque precisa de neve Pra se transformar em neve Então, pera aí Vamos fazer uma pazinha Rapidinho Beleza Tá na mão Agora vamos dar no pé Nessa casa Pegando fogo Uh Ai Meu Deus Sempre queimo o pé Bom Agora vamos fazer o seguinte Coloca aqui Vou colocar no cantinho Pro Iago não ver Da casa dele Aqui no chão Agora a gente pega Bola de neve Uh, olha quanta bola, meu amigo Deixa eu ver Olha, tem mais de 30 aqui já Deve ter umas Quase 100 agora Bom, tô preparado Agora então Eu tenho que colocar Uma bolinha de neve Aqui dentro Se não me engano Aqui no meio Agora eu preciso subir Aqui em cima E ver o que vai acontecer Bom Tô aqui em cima já Vamos dar uns pulinhos E... Será que deu certo, mano? Eu preciso ver no espelho, né? Pra ver se eu tô Disfarçado de gelo Vamos ver Ai, meu Deus do céu Vamos ver o pulo Vai devagar, devagar, devagar Ai, eu acho que eu tô Porque eu tô Pera, pera, pera Eu tô disfarçado sim Ai, dai Uh, meu Deus Eu acho que eu tenho que entrar Agachadinho Pra conseguir olhar Calma, mano Ó, eu tô disfarçado De neve, mano Eu tô igualzinho Agora eu vou lá Na casa do Iago Vou chamar ele E vou ficar escondidinho Tacando bola de neve nele, mano Se liga, velho Eu tô muito igual a neve Tá, vamos lá devagarzinho Ai, meu Deus Esse chão aqui Tá me irritando, mano Beleza, vamos lá Antes deixa eu tirar Essas coisas aqui Da minha mão, né Pra não ficar aparecendo nada E vamos tocar A campainha dele E pra gente ver também O que vai acontecer, né Ó, ele tá lá Ele tá lá mexendo Acho que ele tá vendo televisão, ó Tá lá sentadinho Bom, vamos ver se a gente Tá camuflado aqui, ó Acho que tá, hein, mano Olha isso, velho Tá muito igual a neve, mano Ele não vai ver a gente aqui Vamos chamar ele Vamos chamar ele aqui, ó Tô aqui em campainha Tô aqui em campainha, mano Vou ficar aqui escondidinho, ó Olha lá, olha lá Chegou, chegou Oxe Mas o que que tá O que que tá Com a campainha aqui Caramba, não é possível Que eu ca... Ai, ai, socorro Que isso, mano Tá chovendo Um bolinho de neve Ai, ai, ó Crony Crony, socorro O Iago Ai, que que voz é essa? Iago Quem é que me chama? Olha a bolinha de neve Ai, mano Ai, socorro Socorro Crony Crony O abominável homem das... Das fleves Crony O Iago Olha quem tá aqui Meu Deus Que que é isso? Sorril, meu amigo Eu tô te trollando Ai, vai Que que... Que que é isso, mano? Você tá vendo? Ó, eu tô parecido com a neve Que que... Você comprou Um disfarce Pra me trollar? Exatamente Pra você aprender, ó A não ficar trollando Mais o chão na minha casa Mas foi... Ah, vem falar que foi Essa foi super divertida Essa aí agora Que você fez comigo Não teve graça Não teve Eu tô de mal Tô de mal Conta pra mim Você achou que era quem Que tava tacando Bolinha de neve em você? A bolinha de neve O homem das fleves Ai, mano Foi engraçado A sua cara, velho Mas bom Agora então Como eu tenho mais Algumas horas Disfarçado ainda De neve O que que você acha Da gente tentar Sei lá Trollar alguém Na rua Vem cá Você tem mais Quanto tempo assim? Acho que mais uns Trinta minutos Que eu vou ficar disfarçado Então dá pra gente Dá pra gente trollar Muita gente ainda, mano Vamos ligar pro TT Pro Cacá E vamos lá trollar eles Vamos, vamos A gente filma tudo E depois posta No nosso canal Fechou Então deixa eu pegar Minha câmera aqui Pera aí Beleza Vai que eu já tô te esperando Que hoje vai ser Muito maneiro Disfarçado de neve Tchau 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 Tchau